Como é que é pessoal? Sejam muito bem vindos ao quê? Isso mesmo, à pausa em dia. Hoje trago aqui Love... Não, não traga aqui amor. E hoje vou-vos trazer aqui Tesla vs Lovecraft. É um jogo que é dos membros criadores de Neon Chrome que eu já trouxe ao canal. Boas pessoal, bem vindos a mais uma pausa em dia. Trago aqui Neon Chrome, que é um jogo de ação, aventura RPG. Você filma e fala, você é o bichão meme doido. E de Crimson Land. Então bora lá testar este jogo aqui nesta querida, maravilhosa coisa. Eu estou oferecendo você limitless, wireless energia. Veja o poder de ação. Stop essa maldade antes de ter tarde. Você está medando com poderes que você não consegue cumprir. Por favor, escute esse garoto aqui. Eu me pergunto, o que está errado com esse cara? Você conhece o nome dele? Ele é apenas um escritor de fita. Eu acho que o nome dele era... Tesla. ... Lovecraft. Eu sei. 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 Eu tenho que sair! As figuras escutadas estão fugindo do labo com equipamentos escutados. Eles devem estar atrás disso. Eles devem estar parados. W.A.S.D. To move. Come back! Come back! Como é que mudaram? Não é preciso. Oh my god! O que é? Este jogo é bué de intenso. Tem bué de inimigos, meu. O que é que é isto? Eu tenho um J-Pack, mano! Deep One, Monster Killer, 16. 16 de 500. Como assim? São ali 500 ou o que? Olha, eu prefiro mais a pistola do que o... You can touch me, man! O que é isso? Eu estou morto! Isto não regenera o teleporte. Regenera? Ah! Fica azul! Sim! 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 Estudei! Pau, bora! Holy moly! Fucking shit, man! Tesla Watch! Deep One! Ok! Temos que matar 500, é? co? Pai! ESCRADO! konntei tem as luta! Deixem- Como é que eu abro a porta com as pessoas normais? Ah é assim, é preciso que ele venha cá até comigo Oh, eu sou a nascer aqui, damn! Carrega essa cena, mano! Tem que eliminar isto, não é? Ya Não para onde nasceu Vale é que não tenho balas É tipo, balas de... O que é isto, não vá? Mano, nem tenho para explicar Vai para não unlock it, custo para esta submachine What? Isto é onde eu tenho que ir? Destruir esta cena toda? Hum Espera E a Zé? Parece Cristo Rei Mano, eu já li... Isto é que é boss já E armas? Dá-me armas? Armas... Ai, meu Deus... Estes metas mostram progresso de nível Ah, isto é por rondas agora, já estou a perceber Eu não percebia o que é que faz aquela cena que eu apanhei há bocado Deixe-me alone! Tab para level up O que é tio? Você recebe-te Weapon damage Ai, preciso de power up Preciso de damage Já estou com um tiro a matá-los Acho que não preciso de mais damage por enquanto DIAI MOTHERFUCKER! Level up, agora sim, to avoid damage Não, não... Agora vou... Vou escolher este Caso leve nas lonas Vamos lá Uuuhuuu Uuuuuhuuu Uuuuhuuu 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 Veja cá, acaba o chininho Uuuuhuuu Está a ficar intenso agora, estamos a aproximar-me no final. Arai, deixa-me evoluir, só um bocadinho querido. Fire Raid. O que está falando, cara? Eu não quero chato de cano. Eu joguei bem curtido, meu. Ability Unlocked X-Ray. Ok, vamos para este lado. Isto não dá para comprar nada, isto é só para ver, ainda bem. É só desbloqueando cenas e tal, não é preciso se está a gastar dinheiro. Não dá para entrar dentro de casa. Level Up. A chance de avoid damage. Vamos aqui escolher a vida. Oh meu Deus, cara! Oh, o que é isto? X-Ray, o que é o X-Ray? Eu não sei o que é que é o X-Ray. Tenho que ver o que é que é o X-Ray. Vida. Preciso de vida? Acho que não. Oh! Preciso de me evoluir. Preciso de me evoluir eu. Speed. Speed. Rapid fire rate. Rapid fire rate. Eu não tenho isto para destruir, não havia isto. Duplicar o X-Ray. Onde é que eu tenho a minha vida? Vocês podem me dizer? Não há uma peça. Mas não sei o que. Ok. Ganha mais um Cristal. Certo. E a bad é louco. Gameplay super fluido. Digo-vos, o jogo está muito a fixe. Olá lá. Oh! Já aqui tem um Zé novo. Este Zé ainda estava cá há bocado. O que é que te convidou, meu? Para a festa. Só com um VIP, mano. Olha aí o gajo outra vez. Chance for your bullets to pierce o oponente. Ya, isto é fixe. É tipo... A bala atravessa, dá logo para matar vários seguidos. Estão percebendo? Ih, meu. Não, não. . Ai, meu. Tmo 3. manage mátいます. hogy meio matou. Panalties que особенно te despeきます. Vamos lá. Vamos lá. O que é isto? Ok, já apanhei a peça que falta. Será? Já, o Tesla mexe. War Pigeon, ele é uma máquina poderosa de guerra. Mano, não paro de jogar isto. Isto é viciante para caralho. Isto é viciante para caralho. Tesla vs Lovecraft. E recomendo muito a jogar este jogo. É intenso, é fluido e é divertido para caralho. Já sabem, subscrevam este canal para ver mais jogos deste género, brutais, neste mundo indie. E entrem para a nossa família, juntem-se ao nosso exército. Eu vejo-vos no meu próximo vídeo com mais jogos, com mais gameplays fantásticos. E até à próxima. Fica bem. E até à próxima.